Fala rapaziada, começando mais um videozinho aqui no canal e hoje a gente tá aqui ó Tá no lugar que vocês conhecem, São Januário, estádio nosso Vasco da Gama Hoje tem Vasco e Madureira, tô aqui com a KZTV hoje pela transmissão Eu vou assistir um jogo no campo rapaziada, vou realizar esse sonho Finalmente vou conseguir assistir um jogo do Vasco no campo, espero que seja com a vitória Eu espero que você deixe seu like também, se inscreva no canal, vamos pro vídeo Eu vou tentar gravar um pouquinho de pré-jogo, tá chovendo já, de novo né E como eu tô na transmissão, eu não sei se eu vou conseguir gravar um pré-jogo Será que vai? Mas, o importante, já segue aqui ó, canal Machão da Gama Tem tudo notícia, é o furador de notícia do Vasco Sempre, lá ele, eu ia falar sempre dando furo né, lá ele, vamos lá Deixa o likezinho, vamos pro vídeo rapaziada Aí mostrar pra vocês aqui rapaziada, a bandeirinha do escanteio, olha só a mané do Vasco Que foda mané, o gol lá ó Isso aqui é outro gol, de repente que eles estão fazendo aquecimento Bandeirinha aqui, arquibancada Ali as cadeiras, tá ligado? Caralho que é bonito Eu tô no campo de São Januário rapaziada Puta, será que eu vou gravar um gol do Verrete hoje? Tomara Tô aqui rapaziada, que é gigante, é do Vasco né? É Vasco, é Vasco Vem de onde? Maranhão Maranhão velho, fã do Simão Maranhão velho Vieram de que? De avião, de ônibus? Nós, três, quatro dias na estrada 3.126 quilômetros Mas vocês vieram de carro? De carro Só pra ver o Vasco Só pra ver o Vasco É a primeira vez em São Januário? A primeira vez Caralho, tá aí E quem não te conhece Te pergunta por que te segue Porque eu te amo Tô aqui com o meu parceiro Tu vem de onde? Duritiba 15 horas de ônibus Primeira vez aqui em São Januário? Primeira vez em São Janu Realizando um sonho Vasco O que que deu na tua cabeça pra fazer isso, irmão? Cara, 54 anos Sonho de infância Faz 40 anos que eu tô pensando nisso Realizei, graças a Deus E vai vir com vitória Certeza Vitória Gostou 3x0 hoje, hein? Ela comprou um bilhete Um velhinho lá e o pó Você sabe o que parece com o meu parceiro? Pô, claro Bonito igual, não tem jeito Tá aí, ó Tá rima também, ó Pode não, vai não É o aquecimento da torcida, rapaziada Aqui, ó Alô, rapaziada Olha onde é que eu tô, mané Campo de São Januário Vou ver o jogo daqui de dentro, mané Caraca, que emoção, mané Caraca, aí que maneiro Que maneiro Tá aqui Ver o jogo do Vasco Agora que o Vasco ganha, né? Porra Caraca, que maneiro, cara Não sei nem o que falar, mano Tô aqui Falando sozinho Perdido, mané Que foda Tira a torcida do Vasco, rapaziada Que taxa da colina Olha o doido aí Caralho, isso anda maluco, mané Vasco Aí, torcida louco, filho Que conta Vasco e Maduro na quinta-feira, mané Olha isso Olha o time reserva passando aqui agora Paulinhos aí Rapaziada passando aqui E o Rodgers Olha o Rodgers aí, ó Tá na reserva Ah, moleque Ó, o time vai passar aqui agora, rapaziada Passando aqui agora Primeira arbitragem Titulares Olha o Léo Pelé aí O Léo Jardim A galera toda aí presente Praxedias O Rossi Caraca, olha isso O Rossi é muito foda O Michael O Michael Michael Caralho Caralho, isso aqui é muito pica, mané Tá maluco, mano Valeu, cara, tamo junto O Rossi é muito Vasco Vasco Valeu Vasco O Rossi é muito pica, mané O Rossi é muito pica, mané Ah, rapaziada Agora sim Tô com a GoPro aqui E o celular na mão pra gente gravar Esse jogão aí Vasco e Madureira Já começou pegando fogo, filho Zero a zero Sei lá, dois minutos no primeiro tempo Vambora, vambora, mané Caralho, hoje é vídeo histórico, rapaziada Vasco não está aqui ainda Caralho, o jogo está sinistro, filho Puta que pariu Quase, caralho, mané Vasco, o Serginho chutou, mano Quase, rapaziada Obviamente não posso deixar de agradecer A Kazé TV Que me trouxe Está me dando a oportunidade Estar aqui no campo Assistindo o jogo do Vasco Gravando pra vocês, mano Não tem como Sem palavras, velho Muito obrigado Agora vamos pro jogo, né Olha, o Vasco no ataque, rapaziada Vamos ver Segura, calma O cara é contra-ataque deles, mano Perdeu o tempo Mais coisa que o Verrete nem foi relacionado O Paia está no banco Então está um time bem misto A Yank, jovem na base aí, titulado, vai Está um time misto aí E rapaziada, a chuva Deu uma apertada aqui agora, mano O mundo está louco, mano Isso diminuiu um pouquinho, né, mano Tá complicado, velho Deixa seu likezinho pra dar aquela moral Dá moral O macho está chegando Calma aí, calma aí Esse macho ficou ali, ó Vai chegando aí, rapaziada Nada, gente Que isso, meu juiz Ah, marcou, né Rapaziada, falta perigosa pro Vasco Vamos ver no que vai dar, hein O Paia não está ali pra chutar direto, né Imagina Mas um golaço Porra, eu desmaio aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Pra ninguém Ai, quase que sobra pra ele Boa, boa, calma Segue o baile Contra-ataque do Madureira Falta Ih, não Segue o jogo, mané Contra-ataque do Vasco, hein Serginho Meu Deus Caralho, que defesaça Meu Deus Que defesaça, mané Tipo assim, não ia valer o gol Mas caralho Que defesaça, mané Olha isso A chuva aqui A chuva, rapaziada Eu não vou parar de chamar Eu não vou parar de chamar E aí, caralho É um homem Para de ver ganhar Boa, 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 boa Boa, boa, boa Meu Vasco É Vasco, caralho Esqueça tudo Boa, minha noite Aí, ó É, garoto É Vasco, caralho Para de ver ganhar Boa, 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 boa Ih, está salvando ele, mané Caralho Daqui a pouco Eu tenho que sair Para gravar No intervalo, tá ligado Fazer uma entradinha Lá na casa da TV São 26 minutos 35, 40 Por aí Eu tenho que ir lá para fora, mano Eu não quero perder um gol, né Fica até ir para o Vasco 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 Na área Eita Michael Calma, Rossi Boa, Rossi Outro que eu tenho para o Vasco Vambora Vambora Aqui é a ralha Jogou curtinho agora Vou jogar na área O que é isso, cara? Acho que ele capou Voltou para o Vasco Alguém do Vasco capô, não consegui ver Ataque do Vasco Sergi, Macedônia Praxé Não, não chuta não, calma Voltou Cadê o Rony? Olha isso aí Contra-ataque do Madureira Fez foto, vai tomar amarelo, deu mole Deu mole Descantei pro Madureira, rapaziada Vamos ver agora O que é isso, cara? Porra Deu é isolado, hein, meu? Rapaziada, 40 minutos Agora a gente vai gravar lá um VTzinho pra galera, né? Uma baguncinha boa, né? Você gosta? Aí, meu parceiro, tava lá na Arábia Agora a gente tem São Januário Que aventura, hein, meu? Que aventura, rapaz É lá e cá Vamos embora Vamos lá Tomara que não saia gol do Vasco agora Só saia depois Agora eu vim aqui, ó No meio da Fibancada Daqui a pouquinho a gente vai entrar ao vivo Eu tô daqui, tá ligado? Pra ver o finalzinho do jogo Será que a gente vai entrar ao vivo Cantei pro Madureira Vamos ver 42 do primeiro tempo Léo? Ô, Léo! Rapaziada, voltamos pro segundo tempo Já tô aqui de novo Dentro do campo de São Januário, ó Agora no outro lado Vamos ver ataque do Vasco aí Vamos ver no que vai... Ih, o Paia tá em campo, hein? O homem tá em campo, hein? Eita Puta Que pariu Quase, hein? Tá rolando aqui Aquecimento de jogadores do Madureira Pra entrar daqui a pouco Em qualquer momento É aqui, ó Mais uma falta pro Vasco, rapaziada Vamos ver no que vai dar aí Botei o bonézinho Porque, pô, a chuva acabou com o meu cabelinho, né, rapaziada? Complicado Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ué? Falta ali? É, complicado, né? O Lansky aqui atrás desse gol Não tem torcida, né? Tipo assim, se o Vasco fizer gol Não dá nem pra pegar a torcida direito Mas vambora O importante é a gente gravar o gol aqui E ficar na moral Falta pro gigante Opa Sobrou do Vasco ainda Gol 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 do Vasco, rapaziada Gol do Vasco Gol do Vasco, rapaziada Olha que maneiro Gol do Vasco Gol do Vasco Gol do Vasco Rapaziada, a estátua do Romário aqui, ó Fica atrás do gol Que foi nesse gol que ele marcou um milésimo gol dele, tá ligado? Aí fizeram a estátua aqui, ó E é o melhor do Romário Ataque do Vasco, rapaziada Caraca, como é que tu me perde esse gol, pai? Gol do Vasco Se acerta, hein, papai Chegada no Vasco, rapaziada Chegada no Vasco, rapaziada Vamos ver aí O que foi? Deu nada, gente Segue o jogo A galera falou que foi braço E não deu E aí? E aí, mano? Será que o braço estava colocado? Não deu pra ver Foi muito rápido, mano Mas que pique, hein? Contra-ataque do Madureiro Bom acompanhar Perdeu o tempo Segue o jogo Bora, bora, Vasco Putz grila, Serginho Pô, recuou pro rolheiro, cara Que isso? Pô, Paulo Henrique tá com porra Gol, gol, gol Vai, ó Fez o gol, moleque, cara Gol, olha aí, ó A galera comemorando Que isso? Caralho Olha o parê aí Caralho Que pica Vamos, né? Bora, bora, bora Cruzou Putz Que pariu, garoto Passe Olha o Stav que ficou comprando Vou dar uma olhada, filho Vou guardar aqui Se acho que Deus quiser, ó Vamos pro jogo Bora, bora, bora Caralho, mano Achei que ia pegar em mim a bola, mané Estão pedindo mão Olha, ó Olha, ó Olha o parê Reclamando O live conseguiu O comentário que é Segunda vez que é a mão E ninguém mata Eita Que isso, parê Putz Putz Que paridão O que você voa agora, mano? Aperta, aperta Caralho Aperta, caralho Ô, ô, ô Aperta Aperta Para o que eu passei Ai, meu Deus Pô, Eric Marcos Pelo amor de Deus Tá rolando a oa, né? Pô, que isso, cara Carinha verde Carinha de gol contra Tenho curiosidade de saber O que acontece aqui Atrás do campo Que fica impresso, ó Tem a galera da rádio aqui, ó Com o microfonezinho Lá é a cabine, tá ligado? Ali, ó A galera da rádio aqui Que tá falando Você tem no ataque O Payet Que tá desde o ano passado O Rayan Que tá subindo Na rádio Tá ligado? É porque do outro lado Costuma ficar galera de televisão Só que hoje não tem muito, tá ligado? Tá mais ali no meio Mas é isso Nossa, Payet Quase O que é esse, galerão? Calma Final de jogo aqui São Januário, rapaziada 2x0, Vasco Ih, apanhei ali, ó O Eric Marcos, né? Olha isso, ó Deu um toquezinho, mano Acabou o jogo É isso, rapaziada Olha o homem aí É isso aí, rapaziada Fecha por aqui Deixa o like Que é muito importante Se inscreve no canal Pra não perder nada Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau!